Aproveitar vocês aqui para falar que é importante a NET, com a qualidade da TVR, nos colocar na linha do HD também. Sim, eu acho que inclusive os assinantes aqui, os assinantes de NET, deveriam fazer essa reclamação lá na NET em relação a, tipo, coloca a TVR no 523, ou no 526, onde que é 26, né? Para a gente estar no HD também. HD, HD, HD. Tem que estar também, e nós vamos ganhar essa... Esse pedido aí? Esse pedido nós vamos ganhar, porque a televisão tem qualidade. Eu vou falar que a TVR, ela tem toda uma razão de existir por passar tanta regionalidade, né? E informação de suma importância para a comunidade regional. Muitas vezes nós temos TV aberta local aqui, mas espaços pequenos, seja ela TV Globo, SBT mesmo aqui localmente, né? A própria Record, mas que os espaços delas não são tão grandes como nós, que é 24 horas falando de informação local. 24 horas cobrindo os eventos, cobrindo a região, valorizando... E mais de 20 cidades, né, Júlio? Valorizando nossa cultura, nossos talentos, tudo. Agora, é evidente que a NET, a direção lá na NET de São Paulo vai ter que abrir, isso não tem como ficar só no 16. No 16 não, no 25. A qualidade dos nossos equipamentos são compatíveis, então, é merecido. E outro, nós queremos mostrar também as nossas cutes, né, no HD, né? Não, eu não quero não. Você não vai poder fazer Full HD. Olha só. Full HD, ela não vai poder fazer. Olha só, Júnior, é isso que eu passo todo dia, gente, no programa, ele me humilha, ele me humilha. Isso tudo e muito mais você pode conferir no programa Entre Nós. Entre Nós. Com o Alex Ruivo e Lilian Galvão, ou Lilian Galvão e Alex Ruivo. Eu diria que seria Lilian Pavão, né? Mas tudo bem, mas como chama de Galvão mesmo, né? Eu quero agradecer imensamente porque a diretora fez assim. Alex, muito obrigado, foi um prazer tê-lo novamente aqui, sabe da admiração que eu tenho para o seu trabalho. Esse homem aqui, gente, tem uma oratória muito bonita. Sim. Eu achei que ele fosse até um pastor, né? Como ele é? Mas não deixa de ser, porque ele é ministro na igreja. Sim, sim. A elegância também. Meninas, vou avisar. A elegância fala super bem, viu? Esposa, cuida mesmo. Vai assistir 50 tons de cinza, mais não sei o que aí. Eu falei de pastor, você vai falar de 50. É lindo, hein? Parabéns. Meninas, vem conhecer Júnior pessoalmente. Vem aqui também. É gato. Ai, falei, tô lento. Tá, gente do céu. Obrigado pelo carinho. Foi uma honra. Deus abençoe muito você. Obrigada, obrigada, obrigada. Foi um prazer conhecê-la, viu? Conhecê-la assim, atenta no trabalho, junto com o Alex. Desejo o maior sucesso do mundo. Mas, gente, obrigado a você, viu? Solta, solta, solta. E vê se eu venho com uma calça mais limpa da próxima vez. Pois é, pegou poeira da construção. Gente, enquanto eu fico aqui, um breve intervalo e voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho